Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de esmaltes Eu não tenho muitos esmaltes, por isso eu decidi mostrar pra vocês todos eles Claro, se eu tivesse muitos eu não ia querer um vídeo muito longo E eu ia mostrar somente os meus preferidos Aliás, quando eu decidi fazer esse vídeo, a minha intenção era mostrar pra vocês os meus esmaltes favoritos Pois eu pensei, eu já não tenho muitos Vou mostrar pras meninas todos os meus esmaltes, aqueles que estão aqui expostos aqui atrás Então é esse o vídeo de hoje Se você está curioso pra saber os meus esmaltes, marcas, minhas cores favoritas É só continuar assistindo esse vídeo Bom, como vocês estão vendo, eu costumo colocar os meus esmaltes aqui nessa prateleirinha Então eu tenho três prateleirinhas, eu queria muito mandar fazer aqueles nichos que já é próprio pra pôr esmaltes Mas como eu não tinha muitos e eu não tenho grana o suficiente no momento pra isso Então eu decidi improvisar Quando a gente se mudou pra cá, eu montei aqui o closet, meu espacinho E eu dividi entre closet, escritório e um cantinho pra gravações Eu não vou mostrar pra cá, depois desse quadrinho eu tenho apenas uns nichos E umas coisinhas, objetos decorativos pra fazer fundos de vídeos Então nesse cantinho aqui eu falei, ah, fica bonitinho pôr os meus esmaltes Então eu vou deixar eles expostos aqui pra vocês Eu tenho essas prateleirinhas, eu já tinha E eu paguei super baratinho, eu comprei lá na Todimo, Home Center Pra quem não conhece, fica ali na Cuiabá Shopping, uma coisa assim E essas prateleirinhas eu paguei super baratinho Eu não me lembro, mas eu acho que eu não paguei nem 35 reais nas três E eu usava lá na cozinha da minha casa, da antiga casa decorando Quando eu vim pra cá eu não sabia onde eu ia pôr Mas logo que eu pensei em expor os meus esmaltes, eu logo lembrei da prateleirinha Então dá pra usar elas assim ou dá pra usar elas ao contrário Eu coloquei elas aqui, ainda não parafusei, elas não estão fixas de verdade Eu coloquei apenas dupla face e alguns preguinhos pra ir segurando ali Então tá meio bagunçado aqui, viu gente? Mas eu geralmente separo os esmaltes aqui por cores Então eu vou dar um zoom pra vocês acompanharem de pertinho Pra ficar melhor aí pra vocês verem os meus esmaltes Nessa primeira prateleirinha aqui, eu deixo sempre as cores vermelhas Então eu começo aqui, com os vermelhos Aqui eu tenho várias marcas Então eu tenho risqué, tem o colorama, tem o boticário Então eu vou começando assim Primeiro eu vou pelos tons, tá? Então eu começo com os vermelhos, venho com os laranjas Aí a gente logo vem com os rosas Ó Tenho várias cores aqui Depois eu vou pros marrons Que por sinal já estão todos bagunçados Deixa eu ir arrumando aqui com vocês Então aqui eu tenho os marrons Aí eu coloco umas cores mais escurinhas Aí a gente vem aqui com os verdes Na prateleirinha aqui, ó A gente começa com os verdes Então aí eu gosto bastante dessa cor aqui, ó É a minha cor preferida É esse banho de chuva aqui, ó Esse banho de chuva da Colorama É tipo um verde de água Eu adoro muito ele Então aí fica aqui os verdes piscinas Vem pros azuis Azuis mais escuro Tem os roxinhos Aí atrás eu também coloco alguns, ó Tem amarelos, dourados Opa Tá caindo aqui o negócio Aí a gente tem os pretos Que ficam aqui atrás escondidos Que eu vou mexendo e vou bagunçando eles Agora aqui nessa prateleirinha de baixo Eu deixo geralmente os brancos, né Então nessa menorzinha eu deixo renda Os branquinhos, as bases de tratamento E aí elas ficam mais fáceis, né Na hora de organizar Então aqui tem a base Tem vários tons brancos Esmascar aqueles Cintilantes Tem essa base aqui que é Da DNA Que é uma base Redutora de cutícula É muito legal de usar De tratamento também Eu tenho esse óleo de cravo Aqui, ó Que eu gosto bastante de usar Tem o esmalte da Jequiti Também De tratamento Então eu tenho vários aqui Pra ajudar no fortalecimento das unhas, né Agora que eu coloquei a unha de fibra Tô mais Mais bonito, né Ficou bem mais bonito Tô mais segura Mas antes eu usava bastante Esses tratamentos aqui Bom, gente Então é assim que eu organizo Os meus esmaltes E agora eu vou escolher Três deles Que são os meus preferidos Pra mostrar pra vocês O primeiro Que assim Eu não abro mão Banho de chuva Aqui da Colorama Não reparem a unha da pessoa Que tá horrível Por sinal E gente Esse esmalte é muito lindo Mesmo Muito bonito Eu amo, amo E tá meio no finalzinho Porque eu sou apaixonada Outro esmalte Mara, gente É esse aqui Tecno Da Ana Rickman Perolado Um roxo Maravilhoso É muito lindo Esse roxo E da Risqué O que eu amo também É esse aqui, ó Preto Sepia Que é um preto Bem pretão Gente, eu falei que ia ser três Mas, olha Eu também adoro Esse nude aqui Ó de arroz Da Risqué E adoro também Esse agrado a gregos e troianos Que eu passei esses dias Vocês me perguntaram muito Qual que era a cor É muito lindo Maravilhoso Esse aqui Gente Eu não abro mão Dessas cores Eu posso usar outras Mas essas aí São as minhas queridinhas Do momento É Esse esmalte que eu mostrei Pra vocês aí Da Colorama Eu acho que é o meu preferido Não exatamente o esmalte Mas esse tom Essa cor Eu lembro que eu usava muito O picolé Da Avon E aí eu comecei a ver Outras marcas Com uma cor similar E eu amo de paixão Deixa a mão delicada Bonita E eu simplesmente Amo mesmo Esses tons de esmalte Meio piscina Assim Tenho Experiências caribenhas Da Risqué Que eu não sei porquê Mas não tá aqui Que também é uma cor Muito bonita Que eu gosto bastante E é esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De conhecer aí Minha coleção de esmalte Não esqueça de dar um joinha Comenta aqui nesse vídeo Qual é a cor de esmalte Favorita de vocês Quem sabe Eu não faço um sorteio Bem legal aqui E sorteio pra vocês O esmalte preferido Do momento De todo mundo Então é isso Um beijão No coração de vocês Fiquem todas com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau